Olá, eu sou a Daniela. Sejam bem-vindos ao Trilho Insularado. O contacto com os espaços verdes permite a compreensão do mundo natural. Assim, vou descrever brevemente 5 benefícios de caminhar nos espaços verdes. O quinto benefício é económico. Pessoas economicamente desfavorecidas podem praticar atividade física nos espaços verdes, pois o ambiente é de fácil acesso e baixo custo. O quarto benefício é social. Existem caminhadas organizadas que permitem conhecer pessoas com interesses comuns, aumentando assim a socialização. A CIDADE NO BRASIL O terceiro benefício é o bem-estar. O ambiente desempenha um papel crucial no bem-estar humano, pois temos uma necessidade inerente de contacto com a natureza. Legenda por Sônia Ruberti O benefício número 2 é a saúde mental. Os benefícios para a saúde mental de caminhar nos espaços verdes são vários. Permite a restauração psicológica, a redução do stress e da fadiga mental. Legenda por Sônia Ruberti O benefício número 1 é a saúde física. Caminhar nos espaços verdes reduz o risco de desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares e alguns cancros, além de manter a forma física. Obrigada pela companhia no trilho ensolarado e até breve.